olá meu povo lindo, tudo bem galerinha? Estou aqui sentindo muro alto aqui, muro alto, vou mostrar alguns resorts a vocês, alguns condomínios, beleza? Acupem o vídeo, olha aqui, tá bem legal hoje, acupem, tá bom? Let's go! Vamos lá comigo, galerinha, estou de bike hoje, vou mostrar um pouco de muro alto aqui, mostrar os condomínios, mostrar os resorts aqui, muito legal, tá? Esse condomínio aqui, galera, é novo, galera, novinho, gente, é humana, bitch, olha aí, gente, que lindo. Foi muito rápido, galera, para construir isso aqui, nossa, muito. Lá de direita se encontra o Oca, aqui, ó, condomínio Oca, muito legal, Oca Beach Residence, olha aí, cheio de bola, tá, gente? Lá de esquerda, gente, uns meses atrás, isso aqui, galera, só tinha mato, só tinha mangue, galera, olha como já está. Muitas construção por aqui. Lá de direita se encontra aqui o Empório, que é o mercado aqui, muro alto. Muito legal tá esse mercado aqui, ó. Empório, muro alto. Isso aqui embaixo, gente. E do lado dele, ali em frente, se encontra o Bejupirá, restaurante aqui. Muro alto, beleza? Estou sentindo a praia de muro alto, tá? Se você aqui direto, vocês vão para o muro alto. A praia é muito legal, tá? Aqui, galera, ó, lado esquerdo aqui o Bejupirá, restaurante isso aqui, ó. Bejupirá. Tem Porto de Galinhas, tem a praia do Carneiros. Muito legal. Lá de direita aqui, ó, Malawi. Muro alto também, condomínio. Isso aqui, ó. Malawi, gente. Top demais. Olha o passeio de bug aí, ó, galera, passando o passeio de bug. Muito legal de ponta a ponta. Vocês estão conhecendo as praias aqui de Porto de Galinhas. Muito legal esse passeio, viu? Quando vim aqui a Porto de Galinhas, você vem fazer esse passeio aqui de ponta a ponta. Top demais. O vídeo de hoje é mostrando alguns resorts aqui de luxo. É, muro alto, gente. E alguns condomínios, gente. Tá? Se alguém se hospedar por aqui, se alguém se hospedar por aqui, já não se sabe onde fica. Olha aí, gente. Olha o que tem de bug. Muito bug, gente. Olha aí. Olha isso, gente. Top, top. Galera, se esse vídeo tá te ajudando, tá te ajudando, deixa um like aí pra ajudar o canal. Cara, tô de bicicleta aqui, gente, hoje. Uma mão só, galera. Perigoso, viu? Mas vale a pena fazer esse vídeo pra vocês aqui. Muito bom. Vamos lá. Lá direito aqui, ó. Mais construção aqui. Lá direito aqui, gente. Aqui é muro alto. Cara, aqui se encontra vários resorts aqui, tá? De luxo. Marulhos. Summerville. Nanai. Cara, muito, muito, muito. Beach Class. Top, hein? Se alguém já se hospedou por aqui, já deixa ele no comentário aí. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, gente. Vai ficar muito tranquilo aqui, tá? Muito bom. Isso contra o muro alto, residência. O domínio, tá? Isso aqui em frente. Ali, galera. Muro alto. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vila, muro alto. Aqui. Olha aí, gente. Tá em construção ainda, gente. Muito alto aqui. Polinésia, que é o Polinésia, gente. Olha aí. Bastante resorte por aqui, gente. Aqui na frente se encontra o Beach Class. Hotel aqui, gente. O domínio. Isso aqui, ó. Beach Class. E aí, galera. Certo, gente? É o Beach Class. Top. Muito top. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom, gente? Tem vídeo de on aí. Toda semaninha tem vídeo de on. Olha aí. Isso aí, galera, ó. É o Beach Class aqui. Muro alto. Porto de galinhas. Muito legal. E aqui na frente se encontra o Marulhos. Marulhos, gente. Eu tô pedrando aqui com medo, galera. É perigoso, sabia? Não tem esse covilho, gente. Tá um pouco perigoso. Então eu mereço um like nesse vídeo. Não mereço, galera? Aqui, gente, ó. Marulhos. Esse aqui é o Marulhos, gente. Muito legal, viu? Eita, se molhei agora. Olha aí, galera. Marulhos. Lindo, né? Muito top, gente. Muito lindo. Lindo demais, galera. Vamos lá. Vamos mostrar agora o Selmer Village Resort. Resort top, hein? Tudo all in close. Você paga a sua hospedagem. Tudo incluso, galera. Comida, bebida. Muita coisa boa aqui. Somerville Resort. Isso aqui, ó. Em frente, ó. Olha ele aqui, galera. Selmer Village Resort, gente. Top, hein? Oi! Tudo bom? O morteiro me conheceu ali. Segurança. Muito legal. Vamos lá, gente. Vamos dar mais coisa pra vocês aqui. Muito legal, tá? Esse aqui ainda é o Selmer Village, viu? Legal. Olha isso, gente. Que legal. Muito bom, gente. Pra quem não me conhece, me chama Nildo. Tá? Eu tô sempre levando aqui um posto pra ler pra vocês. Sempre mostrando aqui no geral qualquer novidade, eu tô sempre por aqui. Certo, gente? Muito bom. Aqui a portaria do Nanai. Tá lá na frente da entrada, gente. Na frente da entrada do do Nanai. Resort de luxo também, viu? Topzera. Muito bom. O Nanai é sensacional. Esse lado aqui esquerdo, gente, isso aqui tudo é mangue, tá, gente? Só mangue, galera. Aqui, gente, ó. Portaria do Nanai. Lá na frente da portaria. Certo? Portaria ali, ó. Legal, tá? Nanai, top demais. Vamos lá. Vou mostrar as coisas pra vocês aqui. Certo? Ó o Uber, gente. Tem Uber aqui, tá bom? Uber. Quando quiser alugar carro, né? Tem Uber aqui, gente, sempre. Que legal. Táxi também aí, ó. Muito bacana, muito bacana mesmo. Um vidione sem corte pra vocês aqui. Esse aqui, gente, é a residência, tá? Do Nanai. Condomínio aqui, gente. Condomínio do Nanai. Muito legal. É isso. Lá dos esquerdo só mangue, galera. Isso é mangue, tá? Muito bom, gente. Vou botar aqui na frente. Já finalizo o vídeo pra vocês. Também espero que vocês tenham gostado. Tenho gostado um pouco dos... Dos hotéis aqui pra vocês. Condomínio. Tá bom? Obrigado a vocês que ficaram aí. O vidione. Agradeço mesmo, gente. Vou botar ali na frente, galera. Já finalizo o vídeo pra vocês. Desde já agradeço a vocês que ficaram no vidione. Muito obrigado. Vocês são demais. A gente tá sempre aí comentando. Sempre dando aquele like. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Muito obrigado a vocês que tá sempre aí. Aqui em frente, ó. Essa entradinha, sai na praia, tá bom? Aqui em frente, você sai na praia. Mas eu vou dobrar aqui a esquerda, tá? Vou dobrar pro comecinho. Esse aqui no condomínio também, galera? É Kora? É Kora? Esse aqui é Kora? Tá bom? Completo aí. Bom demais. Galera, esse é o mais um vídeo pra vocês. Muito obrigado a vocês que ficou aqui. Deixou aquele likeão. Você que se inscreveu. Seja bem-vindo, tá bom? Fique com Deus. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.